Música Primeira vez que eu venho aqui em Santos, no aquário, né? E eu tô adorando aqui, muito lindo, muito lindo mesmo. Música Gostei do pinguim Porque eu gosto deles, eles ficavam parados, aí teve um que esconder a cabeça. Música Eu acho que o aquário de Santos tem uma importância dentro da cidade, né? São 72 anos levando educação ambiental, levando conservação aquática. Por aqui passaram diversos visitantes, turistas, e daqui nasceram biólogos, nasceram veterinários, que hoje estão aí pelo Brasil afora. Então a função do equipamento é aproximar mesmo o ambiente aquático, o ambiente marinho da população. Música